Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Cantora Simone Chora em meio à doença de Simaria e ataca fãs. Vão cuidar da vida de vocês na internet? Meio deprimida, Simone acabou ficando emocionada com situação. A cantora Simone usou seu Instagram nesta sexta-feira, 13, para parabenizar o seu irmão, Caio, que está completando mais um ano de vida. Em um vídeo publicado em seu feed, a cantora disse, te amo absurdamente. Obrigada Deus por me permitir ser irmã de um cara que tem o coração do tamanho do céu. Simone disse que as pessoas são falhas, mas que é muito fácil se meter da vida de quem nem se conhece. Minha gente, pelo amor de Deus, será que não dá para cada um cuidar da sua vida? A gente já tem tanto problema, disse ela emocionada. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.